Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar as formas geométricas e tamanhos. Hoje, nós vamos trabalhar com os tamanhos grande, médio e pequeno. E também as formas geométricas. Quais são essas formas geométricas? Círculo, quadrado e triângulo. Hoje, nós vamos confeccionar um jogo, um jogo de encaixe. Nós vamos precisar de papelão, de estilete ou tesoura e tinta, porque nós vamos pintar o nosso jogo. Nós vamos deixar ele bem bonito. E no final, ele vai ficar assim, olha só. Vocês vão usar um papelão como base, a mamãe e o papai podem ajudar vocês. E vão recortar o tamanho da forma geométrica que vocês precisam. Serão três tamanhos, grande, médio e pequeno. Vocês vão deixar esses três tamanhos vagos, sem nada dentro. Para depois, quando o jogo de vocês secarem, vocês encaixarem as formas geométricas. No tamanho grande, coloca a forma geométrica grande. No tamanho pequeno, a forma pequena. E no tamanho médio, a forma média. Vocês precisam confeccionar esse jogo, pintar, deixar ele bem bonito, bem caprichado, com muito cuidado e carinho. Depois que o jogo de vocês secar, vocês vão pegar as formas geométricas e vão praticar. Vocês vão encaixar as peças. O grande no grande, o médio no médio e o pequeno no pequeno. Será que vocês vão conseguir? Hum, eu quero só ver. Um beijo. Até a próxima aula.